Bem né, eu não tô mostrando muito o cenário pra vocês. Ixi, olha quem tá ali, meu amigo. Se for no remake, eu acho que dá, hein? Ih, não para! Não para! Não para! Nossa! Galera! Tô lacado! Corre! Cara, que tensão, mano! Onde tá aqui? Eita! Nossa! Do meu lado! Galera, que tensão! Tô trazendo mais um vídeo, estamos de volta. Ele veio de hoje, rapaziada, com mais Resident Evil 4 pra vocês. O Resident Evil 4 Clássico vs o Remake. No modo Mercenário, eu trouxe pra vocês aí três vídeos. Se vocês não assistiram essa saga que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal aí a dar uma erguida de novo. Tô tentando manter o conteúdo em dia aqui pra vocês. Bacana? Então não esquece do like, de se inscrever e de apoiar o canal, beleza? Compartilhe com aquele amigo que gosta de Resident Evil 4, que gosta de jogos, de gameplays. Enfim, bora dar um play. Já jogamos com o Leo no primeiro episódio, com a Aiden no segundo e com o Krauser, ou melhor, o Wesker. Cara, essa piada já passou, né? Mas hoje vamos jogar com o Hank, porque eu gosto demais de jogar com o Hank. E depois eu vou fazer um quinto vídeo aleatório aí jogando com o Wesker aqui no canal. Bacana? Hoje vamos jogar com o Hank porque hoje a fase é pesada, galera. Essa aqui, do original, é a fase mais casca grossa, mano. Eu falei pra vocês aí no vídeo do Krauser que a da ilha é a mais cabulosa, mas, mano... Quer dizer, eu falei que lá era uma fase muito confusa, né? Mas essa aqui é a mais cabulosa de todas, na minha opinião. E vocês vão ver o porquê, beleza? Bora dar play. Aí, ó. Dando início. Cara, essa fase aqui é muito da hora, é muito nostálgica pra mim. Ela é bem bonita até, né? Tem uma vibe muito bacana. Só que eu não sei o nome dela, né? Eu chamo ela de Gokas, né? Cara, olha isso. Isso aqui é muito engraçado. Nessas horas eu fico até com o corpo de solado do meu amigo Matheus, né? Que a gente racha de hits aqui. O Hank, ele é muito apelão. E por isso que eu escolhi ele pra essa fase aqui. Cara, olha ali, olha ali. Olha o que que tá vindo ali. Um super Doutor Salvador que é muito mais medonho do que o do Remake, mano. Mano, ele não para. Ele é imparável. Ele é gigante. Ele é gigante. É medonho. Olha esse bicho, mano. Cara, é bizarro. Ele é imparável, cara. Olha isso. Cara, tome uma flechada, velho. Era agora que era pra morrer, cara. Eu ia estourar o barril ali nele, mas infelizmente não deu. Eu apertei coisa errada aqui. É que não falo, né? Eu sempre falo, tem que repetir. Os botões acabam confundindo, porque são jogos semelhantes de épocas diferentes, né? Cara, não tem nem épocas. Ah, matei, ó. Cara, olha o tamanho desse bicho, cara. Agora, por que que ele não aparece no modo história? Essa que é a minha pergunta. Será que ficaria surreal demais? É muito legal isso aqui. Outra coisa que a gente ri muito... Ah, de novo apertei errado. Eu apertei o triângulo, né? Acabei de jogar o Remake. Aí fica na cabeça, que é o triângulo, né? É isso aí. Outra coisa que a gente acha engraçado é essa outra forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês atiram aqui na perna, ó. Pera aí. Deixa eu fazer. Aqui, ó. Foi malhante. Ele vai pagar por isso. É outra animação maravilhosa do clássico aqui, né, mano? Mas, galera, é... Falando sobre a fase em si, né? Não dá, cara. Não dá pra ver. Não dá. É muito engraçado. Falando sobre a fase em si, o que acontece? Ela é bem diferente no Remake. Na verdade, eu tenho até um pouco as minhas dúvidas se de fato quiseram representar essa fase lá no Remake. Porque aqui, enquanto é de dia, lá é de noite. É muito diferente, mano. E aqui, os inimigos, né, são um estilo só. São os inimigos da ilha, né? Os inimigos da ilha, os soldados, né? Eu chamo de soldados, né? Do exército. E a galera mais hardcore do Resident Evil 4 é essa galera aqui, da ilha, né? Já no Remake, a gente pode ver lá que são uma mista, né? Entre a galera da vila, a galera do castelo e a galera da ilha. Até os novistadores foram convidados, mano. Pra fazer parte da fase, mano. Puta merda. E lá nós temos também um Doutor Salvador cabuloso, um Super Doutor Salvador, né? Que ele apareceu no Remake pela primeira vez numa versão demo lá, com código que você fazia, eu acho, lá. Toma. Você fazia um código lá e ele aparecia, né? No modo história, se eu não me engano. Eu não lembro agora, né? Cara, ele é muito hardcore. Olha isso, mano. Ele é hardcore demais. Bom, eu vou jogar mais uma vez aqui porque jogar com rank é mais de boa. E... Dá pra jogar melhor. Isso aqui é o segundo cenário, né? Que a gente pode começar, né? Dentro dessa casinha aqui. Que pra mim é o mais clássico, né? Normalmente eu sempre começo aqui. Eu quero estourar, eu quero estourar. Eu atoro quando eu consigo estourar para jogar a dinamite na mão dos ganados, cara. A animação é muito boa. Ele jogou. Errou! Que maravilha, cara. O Hank é muito apeló. Lá no Remake vocês vão ver o que o Hank pode fazer, galera. É muito apeló mesmo. Lá o cara consegue torcer. A cabeça do... Como é que chama? Do... Do bruto lá, né? O cabeça de boi lá, né? Cabeça de javali. Quebra o pescoço. Pera, 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 galera. Vou morrer aqui, pera aí. Ih, ferrou, cara. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Desce aí, Hank. Sem munição, sem vida. Ferrou muito aqui, cara. Ah, por sorte. Isso aqui foi sorte, galera. Ó, temos o lado de cá também, né? Eu não tô mostrando muito o cenário pra vocês. Ixi, olha quem tá ali, meu amigo. Não dá pra botar o seu pescoço dele aqui não, né? Ixi, corre. Aqui não dá, não. Se for no Remake, eu acho que dá, hein? Ih, não para! Não para! Não para! Nossa! Galera! Corre, meu amigo, corre! Meu Deus do céu, cara. Tô lascado aqui. Pode correr, cara. Não recarrega, não recarrega. Tô sem munição, cara. Que isso? Não recarregou ali, por quê, cara? Tentei recarregar, não recarregou. Tô sem munição. Tô fudido, cara. Tô lascado! Corre! Cara, que tensão, mano. Ele é muito rápido. Eu tento tacar a granada nele e não consigo. Não recarrega, não recarrega, não recarrega. Puta que pariu, cara. É muito difícil. Eu fiquei sem munição, galera. Por onde ele tá indo? Ele vai descer em algum lugar ali, ó. Preciso de munição. Tá osso, só 50 balas, não. Cara, eu acho que por ser a arma principal do ranking, poderia ser 250 balas, igual é no máximo, né? No modo história, cara. Ih, cara, isso aqui também é bem confuso, hein? Vamos pegar aqui o tempo aqui, porque a gente sabe que o tempo no clássico não é brincadeira. O Hank não tem faquinha aqui, no remake ele já tem. Pegaram, não consegui nem saber onde é que o cara tá, velho. Peraí, 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 galera. Peraí, galera. Falei até errado. Eita, puta que pariu. Peraí, galera. Tô na merda, galera. Tô na merda, tô sem munição, tô sem nada. Ó, essa foi boa. Eu matei ele? Acho que eu matei, né? Não tô vendo mais ele. Vamos aí, pra você aprender. Toma aí. Puta merda, galera. Olha lá, só sem o limite, cara. Podia ser 150, pelo menos, né? Não, 150 nada. Tinha que ser uns 250 que é lá na campanha do Leon lá, no máximo, né? Pera, 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 pera. Não, eu gastando bala tô ainda, né? Errando, estiro tudo. Cara, tá vindo outro. Se tiver vindo outro, é sacanagem comigo, mano. Sim, tá vindo outro. Onde tá vindo? Eita! Nossa, do meu lado! Galera, que tensão, mano. É uma serra com duas lâminas ali, né? Puta merda, mano. Galera. Eu vou tentar de novo, só pra poder finalizar legalzinho, pra gente ver a pontuação, ver a imagem do Rank no final. Não vou nem pegar tempo, não. Só pra poder finalizar com um pouco mais de honra aqui. Mas... Eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês aí mais, com o clássico, né? Não vou nem pegar tempo, cara. Caralho, pulei todo mundo. Olha isso! Como que consegue? Eu nem vi essa granada chegando aqui. Puto. Cara, eu nem vi. Olha ele descendo aqui, olha. Aí, é isso que não dá, cara. Você tenta atirar, você toma uma machadada na cara, é... É muito aleatório. Não, mas aquele foi muito cego também, né? Pelo amor de Deus. Eu não vou nem pegar... Eita! Sobe! Eu não vou nem pegar o tempo aqui. E... Tá vendo, galera? Já tá atrás de mim de novo. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Nossa, esse aqui foi cagada. Eu tentei atirar, mas na hora que eu fui atirar, tomei uma flechada, e o Rank ficou estunado. Então, assim... Sacanagem comigo, mano. O que é que está acontecendo? Acho que o vídeo de hoje vai ficar um pouco longo, galera, mas... Acho que não faz mal, não, né, gente? Tá até divertido, tô me divertindo bastante aqui, passando um pouco de raiva, na verdade, mas... Tá bacana. Vamos pegar aqui a... A granada aqui. Tá um montinho legal ali, pra gente explodir ali. Ei, eu errei tudo, peraí. Tá um montinho. Que isso, cara? Errando os trem e tudo ali. Ah, e agora sim, ó. O que dá pra fazer com a plaga? Será que dá pra... Não dá pra quebrar o pescoço da plaga, não, né? Calma aí. Peraí, meu amigo. Eu acho que o tempo já tá bom já, não vou nem pegar mais não, porque senão fica muito prolongado. Eu quero só finalizar mesmo ali com um pouco mais de honra. Mas eu acho que depois eu vou trazer outra gameplay com o Hank. Porque, cara, tá legal demais. Ele é o melhor personagem pra você jogar no modo mercenários, não tem jeito. É o melhor personagem, na minha opinião. E essa fase, ela é bem bonita. Vocês vão ver que ela tá bem diferente mesmo, lá no... No remake, que me faz até pensar que não é a mesma fase, cara. Mas eu imagino que seja assim. Porque a arma que a fase tá faltando, né? Aí, ó. Porra, o Hank não vai morrer, cara. Não vai morrer, mano. Explodiu a galera. A gente usa ali. Não dá pra ficar sem spray, sem kit de vida, né? Tudo vulgado. Nossa, é uma atacação de machado, mano. Puta, né? Que isso? Do nada explodiu uma granada aqui. Não, e o céu aqui também é bem bonito, né? Nessa fase aqui, o céu é bem bonito. É bem atraente. Pega a imunição. Não vou pegar tempo. Só pra não ficar muito longo. Já tá mais longo do que tudo o vídeo, né? Puta, ele atira em mim. Ih, tá vindo outro. Tá vindo aonde, meu irmão? Olha aí, tomando tiro não sei da onde. Ô, meu Deus do céu. Muito chato. Aí, ó. Vou acabar o tempo. Tem um vídeo aqui? Não tem. Posso tomar um tiro aí, né? Vou entrar aqui. Dez segundos. Então, vamos usar aqui por precaução, né? E... Acabou. Ô, cara. Eu poderia ter tentado bem mais, né? Mas eu só queria ver essa tela final aí. Enfim. Cara, uma fase bem tensa. Né? É uma fase bem tensa. Esse Doutor Salvador aí, super Doutor Salvador. Ele é duas vezes maior, mais forte, mais rápido e mais medonho do que o original. Mas vamos pro remake, pra poder ver como é que é lá. Bora lá. É isso aí, galera. Toma de volta, então, no remake. Vamos lá. Aqui a fase chama As Docas. Tá de noite. Né? E nós vamos lá pro Rank, mano. Esse personagem maravilhoso aqui. Super apelou aqui no remake. É... Igualando ali com o Wesker, né? Que aqui também é outro. Cara muito casca-grossa. E o Krauser também. E o Lewis também. Muito da hora também. Mas chega de enrolação. E bora lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Galera, assim. Essa aqui. Do remake. É a fase mais diferente de todas. Muda tudo, cara. As texturas. O estilo da fase. Até o horário muda, né? Aqui agora é de noite. Enquanto lá no... No clássico é de dia. É um lugar muito... Eu não sei dizer. Parece um Havaí, sei lá. É muita água clara, cristalina. Daquele estilo do GTA Vice City lá. É tudo muito claro, bonito, né? É... Tem... Tudo é feito de madeira. É muito diferente a estética. Aqui as coisas já são mais feitas de ferro. Tem muitos containers aqui. E que eu falei, né? A diversidade de inimigos aqui não é só inimigos da ilha, né? Aqui nós temos inimigos da vila. Inimigos da ilha, que nem esse daqui de roupa na cara. Aqui é o da vila. E do castelo, mano. Aqui nós temos todos. Ainda temos uns a mais ainda como... Toma. Ó. O Rank dá um... Uma facada ali, igual no Assassin's Creed ali, ó. Mas também tem o bicudão, né? De sempre, né? Dá o bicudão. Aqui, ó. Ó os novistadores aqui. E assim, como no original, cara. É a fase mais tensa de todas. Aqui também nós temos um Super Doutor Salvador também. Ah, e eu já trouxe essa fase pra vocês, né? Não é inédita. Eu trouxe pra vocês na época que... O remake tinha lançado aí a... A DLC da... Que veio junto com o modo Mercenário. Se eu não me engano. Eu acho que o modo Mercenário veio separado, né? Mas assim que sair eu trouxe pra vocês aí. Ah, não. Porque na verdade o modo Mercenário veio. E depois vem a DLC da Ada trazendo essa fase, né? E trazendo também a Ada e o Wesker. Pro modo Mercenário, né? Às vezes dá uma confundida, né? Aí, ó. Toma. Aí, ó. Lá tá vendo o Super Doutor Salvador, galera. Aqui, ele também é medonho. Mas o do original é... É mais casca-grossa ainda do que esse. Eita! Sai dessa, rapaz! Bom, galera. Claro que esse daqui merece um remake também, né? Esse vídeo aqui merece um replay, na verdade. Porque, pelo amor de Deus, mano. Aquilo ali foi muita... Muita nubice, né, velho? Foi muito ruim ali. Toma. Aí, ó. Quebra o pescocinho. A variedade de inimigos aqui é muito ampla. Aqui os caras, velho, no remake colocaram coisas novas nos personagens. Como essa faca do Hank. E ele tem até faca mesmo, ó. Como já no clássico não tem, né? Toma. Só que é o próprio pescocinho, cara. Se eu quisesse ficar nesse aqui o dia inteiro, ó. Era tranquilo também, né? Toma, bicudo. Agora vamos tentar um pouco mais de honra e tentar finalizar, né, cara? Porque o Hank é pelão. Morrer com o Hank é muita vergonha, cara. Acontece algumas coincidências aí, como foi o meu caso ali, né? Que eu fiquei preso ali e tal. Mas nem isso é uma desculpa muito válida não, viu, Pablo? Porque o Hank, ele é um personagem bem apelão mesmo. Nível Wesker, cara. Ou até mais, né? Ainda mais pelo especial dele, que a gente nem usou ainda. Vamos usar agora no Super Doutor Salvador ali. A gente vai usar ali agora. Tá nele. Munição infinita nele. Eu tô preso. Aí, eu matei. Fiquei preso em alguma coisa atrás de mim aqui. Ah, o cenário acabou, né? Mas aqui, ó. Munição infinita, galera. Vocês podem descascar mesmo. E eu acho também que a munição fica mais forte, como a do Leon, né? Então, poxa. Muito casca grossa mesmo. Pela ação nível máximo. Ah, não é possível, cara. Oh, oh. Galera, assim como no da Ada, eu dei uma acelerada básica aí, né? Só pra não ficar muito repetitivo aí a parada pra vocês aí. Mas tá aí o Doutor Super Salvador de novo aí. O Super Doutor Salvador, sei lá. Vamos usar aqui de novo aqui o especial. Aí, otário. Aqui ele é tamanho normal, tá vendo? Já no... No clássico, né? O bicho é do tamanho de um prédio. E eu acho que eu vou rodar de novo, né? Não tem jeito. É, cara. Aqui eu mostrei que eu sou ruim mesmo. Mas, galera, é isso. Mano, rankear. Olha isso. Puta que pariu, galera. Me desculpem. Não preciso me vaiar aí nos comentários, não, porque... Meu Deus, cara. Mas, galera, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Eu tô gostando bastante de trazer esses conteúdos pra vocês aqui no canal, né? De Resident Evil 4 clássico versus remake. Tem série que eu tô pretendendo fazer de ambos aí, né? Do modo história do Leon. Tem outras gameplays que eu quero tá fazendo. Que eu tô trazendo o modo Separate Ways do clássico, já que eu trouxe do remake também. Conferindo com vocês em tempo real aqui as minhas primeiras impressões da DLC. E quem tiver apoiando aí, cara, deixa nos comentários aí se vocês apoiam uma série ou alguma outra coisa sobre Resident Evil. Eu tava até querendo trazer coisas sobre Resident Evil 2 remake também, que eu tenho algumas ideias em mente. Mas, enfim, eu acho que o vídeo já tá longo o suficiente. Já falei muito. Espero que tenham gostado. Eu vou tá trazendo também aí gameplays com o Asker. Do clássico e do remake que a gente tá comparando. Vou tá jogando provavelmente em uma fase aleatória qualquer. Talvez na vila de novo. E depois, mano, eu acho que eu vou trazer com o Luiz também. Mas aí só no remake, porque não existe gameplay com ele no clássico, infelizmente. Mas eu vou tá trazendo mais conteúdo pra vocês aí, galera. Muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. E mais uma vez, hein? Olha lá. O meu recorde aqui não é lá grande coisa, mas comparado com o ponto que eu fiz aqui agora, cara. Poxa, humilhante. Mas beleza. Galera, obrigado. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.